Salve, salve, rapaziada! MVPZone chegando com mais um vídeo pra vocês no nosso MyNBA. Já estou aqui com o save do Minnesota Timberwolves aberto. Vou mostrar pra vocês como ficou a rotação depois da chegada do Ben Simmons. Ele está, então, nas cores do Timberwolves. Ele é um lobinho agora. Tá aqui ele de armador. Eu acho que muita gente tinha colocado lá pra ele jogar de SF, mas eu vou usar ele de armador. O shooting guard vai ser o Delo, o small forward vai ser o Anthony Edwards, aí completa o time, o Cousins e o Carlton e tal. Vamos ver como que vai funcionar esse time. Se não der boa, eu coloco ele de SF ou de PF, como a maioria da galera tinha sugerido. Porém, eu queria testar essa rotação aqui, porque eu acho que ele de armador, ele vai acabar trabalhando bem ali, deixando o Delo mais responsável pela infiltração e pelo arremesso, né? Ele fica mais na questão de percorrer a quadra, de procurar espaços, a pick and roll, né? Seja pra fazer uma layup, seja pra ele mesmo infiltrar e pra dunk, né? A gente vai descobrir junto aqui a vantagem de ter o Ben Simmons no time. Eu só joguei com ele uma vez, foi no All-Star Game. Então, depois disso, não joguei mais com ele. Então, peço pra você, encarecidamente, deixa o like aí, fortalece esse vídeo com o teu like. Depois, deixa nos comentários o que você achou do vídeo. Quanto mais pessoas comentando, é melhor pro canal, movimenta mais, faz o vídeo chegar pra mais pessoas. Comecei uma seriezinha de My Career, pra quem gosta, dá uma olhada lá depois, tá? Saiu o primeiro vídeo mostrando a build. Na sequência, a gente vai tá aí fazendo algumas partidas dessa carreira, certo? Tamo junto? Então, vamos lá, velho. Ben Simmons no Minnesota Team Oves. É hora de ver como que esse time vai render. Eu já preparei aqui também a questão de todo o treino pros próximos dias. Então, pra galera que quer tá acompanhando como que tá funcionando os treinos e tal, até o momento a gente só tá com o Cousins mais cansado. Mas, no geral, tá uns treinos bem leves. Nos dias que ficam dois dias de folga, eu coloco ele sempre ali pra ter um treino um pouquinho mais pesado. Sempre pós-jogo eu tô botando o bodywork, que é a recuperação e tal da fadiga. Tô botando o shootaround sempre nos dias de jogos, que é pra eles praticarem um pouco mais de arremesso. Mas sempre coisinha simples, porque eu não acredito que vale a pena colocar um treino pesado e que isso vai fazer o cara chegar no 99 de over, tá? Então, só pra não atrapalhar na hora da gente ir pra quadra e ter os jogadores cansados, eu tô deixando a carga bem leve. E tô prosseguindo. Outra questão que eu queria analisar com vocês é como que tá a questão dos gráficos de preço, né? Porque eu mexi no preço dos ingressos e não mexi de novo. Então, tá 70 dólares, tá batendo 100% quase sempre. Aqui deu 99% de presença, mas tá quase sempre 100%, beirando sempre o máximo. Então, acho que o preço tá bom. Quando não lota tudo, tá ficando tipo 99, 97. Então, dá pra manter. O estacionamento também vou manter dessa maneira. E o que for acontecendo nesse savezinho, nesse mês, fim de mês de dezembro e janeiro, eu trago pra vocês, beleza? Deixa o like. Na estreia do Ben Simmons, nós vencemos com o Carrington e Thauss fazendo 30 pontos, pegando 10 rebotes, dando 3 tocos. 20 pontos do D'Angelo Russell. E o Ben Simmons na sua estreia, 15 pontos, 11 assistências, 2 steals e 1 bloco. Aqui do outro lado, o Jalen Brown, 25 pontos, 20 do Jason Tatham. Final do jogo, 123 a 113. Finalzinho de jogo contra o New York Knicks. Voltei pra essa câmera, vi algumas pessoas comentando sobre isso, né? Nos últimos vídeos. Vamos testar ainda se eu lembro da gameplay nessa quadra, depois de eu ter acostumado tanto na outra, né? Os primeiros vídeos de MyNBA que eu fiz. MyNBA não, de MyGM, né? Foi nessa câmera aqui, vamos ver como que eu vou me sair voltando pra ela. O Edwards veio pra receber. De novo o Simmons, tem screen do DeLow. Screen do DeLow, cara. Passa nele, volta aqui DeLow. Vai dentro, vai dentro, que jogadinha. DeAngelo Russell. DeAngelo Russell. DeLow conduzindo o time pro ataque agora, hein? Tem screenzinho do... Não teve não. Pensei que ia ter o screen do Carrington e Thauss, não teve, ele foi embora. Randall contra o Cousins. Eu acho que eu pulei um segundinho antes. Será que eu consigo arrastar um fadeaway dele contra o... Nossa, nem precisa ir de fadeaway, velho. Só empurra o Derek Rose até o fundo da quadra. 111 a 105, 19 pontos do Ben Simmons no jogo, velho. Eu acho que esse time vai dar certo. Estou com boas expectativas pra esse time. Randall soltou no Derek Rose. Tá marcado por quem? Por quem? Pelo Ben Simmons, sem pular o toco veio. Sem pular. Calma, Edwards. Calma, Edwards. Cara, tem espaço aqui, Edwards. Tiro pra três. Não cai, pega o rebote. Me adaptar nessa câmera de novo. Ben Simmons, tá fora. Tirou bem, calma aqui o Cousins, quem ficou sozinho. DeLow. Lá em cima. Cousins, get and shoot pra três. Tijolou. Tijolou e tá vindo pro ataque. Alguém chega lá, alguém chega aqui. Cousins contestou bem, contestou bem Cousins. DeLow. Que é isso? Edwards. Passeira por dentro, visando o Anthony Towns. E ele ainda fez falta quando ele foi correr pra defesa. Ai, que bagunça. Despontuar agora. Minuto final. DeLow abriu espaço. Green light. Boa marcação, isso acompanha o Derek Rose. Eu tô de olho aqui no Robson, sem dar espaço pra ele não pegar rebote ofensivo. Deixa ele sozinho no perímetro, ele não vai chutar. Tem dois aqui, tem dois aqui, tá safe. Volta no Anthony Towns é a quinta do Julius Randall. Vamos pra ele de lance livre. Pra fechar esse joguinho com uma boa vitória, Taos vim. Beleza. Dez e nove pontos e dez rebotes pra ele. Deve cinco assistências também. Taos converte os dois. E aí tá safe, 116 a 109. Vitória sobre o Knicks. Taos, 23 pontos do D'Angelo Russell. 20 do Carleton e Taos. De troca do Luta Jazz. O que nós temos que eles poderiam estar interessados? Take a look. Vanderbilt e o Jake Layman. Cara, o Royce O'Neal é bem interessante pra vir de SF, hein? É bem interessante pra vir de SF. Tem o Jared Butler ainda. Acho que eu vou acabar fazendo essa troca, porque... É que o Vanderbilt tem 22 anos. Quanto tempo de contrato ainda, Vanderbilt? Esse ano e mais dois. Dá pra usar ele de PFzinho, né, velho? Só que o Royce O'Neal chega pra ser aquele... Reserve imediato na posição de SF, que ele marca muito bem perímetro. Tem um contrato mais baixo também. Ainda a gente pegaria o Jared Butler. Tem esse ano e mais um. Shooting Guard. Deixa eu ver os atributos do Vanderbilt pra não dispensar ele assim. O Driven Layup é 73.5. Nossa, muito fraco os atributos. Os atributos dele são muito baixos. Tem 80 de Shield. Cara, vale a pena. Vale a pena a gente contar aqui com o Royce O'Neal. Vou aceitar a troca. Vamos contar com o Royce O'Neal vindo do banco, então. Na posição de SF. A gente upou mais um level. Deixa eu vir aqui, ó. Pra distribuir essa Skill que eu ganhei. Dá pra colocar o feedback dos preços aqui, ó. Porque eu peguei aqui a questão de poder alterar os preços, mas eu não tô vendo o feedback. Então eu vou liberar o feedback dos preços, que é importante ter essas duas Skills aqui pra galera que joga MyGM ou MyNBA com as Skills ligadas. Quando temos o Lakers, o Lebron fez 31 pontos. O Westbrook 19 pontos. O... Cara, ele tá lesionado o Antônio Dez? Aparentemente não tá aqui. O Howard fez 14 pontos. A gente venceu por 127 a 118. Bem em cima uns 24 pontos. 11 assistências. 4 Shields. 22 pontos do Edwards, 22 do Taos, 20 do DeLow. Cara, é uma combinação aqui de 42, 64. 90 pontos. 90 pontos do nosso squad. E onde eu estou? Estou num chitchat com ele, né? Como é que você está, Ben Simmons? Você toca. Tá dizendo que toca clarinete. Clarinete. Eu jamais adivinharia. Eu acho que foi esse que eu falei ali. Jamais adivinharia. E sobre você? Eu tô... Eu tentei ensinar a mim mesmo piano. Toquei por dois meses. É... Quando era criança? É, eu acho que é isso. Quando eu era criança e... Depois eu desisti e não quis mais desistir. Desisti. É, eu não toco muito depois. Eu não toco muito mais. Mas... Eu era muito bom no high school. Acho que é isso, velho. Atualmente eu não toco muito, mas... Comecei ali no high school. No high school eu era muito bom, né? Na época ali da escola. E eu era... Eu era... Da banda? Ele era da banda, velho. Você não sabia disso. Ben Simmons era da banda na escola e tocava clarinete. E aí eu respondi... Ai, coachedad. Mas eu não sei o que significa. E é isso. Mais três de moral e mais três de confiança com o Ben Simmons. Seja bem-vindo, Ben Simmons. Vitória sobre o Clippers, 111 a 99, na verdade. Reg Jackson, 20 pontos. Kawhi Leonard, 16. O Ibaka, 13. E o Paul, George. Apenas. Carter, ainda está os 23 pontos. Doze rebotes. Quatro assistências no estil. Dezessete pontos do Ridge. Dezesseis do Deleu. Quinze do Edwards. E quatorze do Ben Simmons. Mais, ó. Dez assistências e dois estils. Ele chegou quente nos estils, velho. Está tendo bastante estil. Vamos simular esse jogo aqui contra o Oklahoma City Thunder. Que é um dos piores times de toda a NBA nessa temporada. 44 a 35 ali no segundo quarto. Finalzinho de jogo. Será que vamos para a quadra? 110 a 100. Aqui abrimos 10. Mantém a diferença. Está tranquilo. Está tranquilo. Acho que dá para ir até o final. 125 a 119. Conseguimos aí um bom número de vitórias consecutivas. E tem talk aqui com o DeAngelo Russell. Será que ele quer voltar a ser point guard do time? Eu quero falar sobre uma extensão contratual. Seja bem-vindo à minha mesa aqui, Deleu. Cara, e eu vou prometer uma extensão, né? Eu não tenho como falar para ele que eu não vou assinar uma renovação de contrato com o DeAngelo Russell. O que me importa aqui é quanto ele espera receber. Mas deve ser o máximo, né? Já está aqui que ele quer renovar. O tempo atual de contrato dele deve ser de dois anos. É isso. Tem essa temporada em mais uma de 31 milhões. E vamos estar então em breve abrindo negociações com o DeAngelo Russell para uma renovação. Ele que tem 25 anos. Deixa eu aproveitar para me orientar com relação à renovação dos outros jogadores. O Ben Simmons tem essa temporada em mais três. O Carrington e Taos tem essa em mais duas. O Deleu tem essa em mais uma. O Edwards tem essa em mais duas com o contrato ainda de Calouro. Cara, a gente está com a folha salarial muito tranquila com relação a renovações, né? E o Deleu vai renovar. O Edwards vai ter que ficar aqui. E o Taos tem três anos ainda. A gente está bem tranquilo. Essa temporada, a próxima e mais outra. E, mano... E esse é o time, né? Não vai ter o que a gente mudar aqui. Só se a gente depois, mais pra frente, conversar sobre uma troca de algum jogador aqui. Se não, o time vai ser sempre esse com a rotação apenas de um PF. Não sei quanto tempo a gente vai continuar usando o Cousins de PF. Mas é vida longa esse squad. Fechamos a primeira semana aqui de janeiro com mais duas vitórias. 126x107 contra o Clarmacely Thunder. O Reed fez 24 pontos. O Ben Simmons teve um triple-double de 18 pontos. 11 rebotes, 11 assistências, 4 steals e 2 blocos. Aí a gente venceu o Houston por 110x110. 111x100. O Green fez 18 pontos. O Christian Wood, 18 também. O Edwards, 23 pontos. O Carleton e Thaos, double-double, 10 pontos e 10 rebotes. Cinco minutos finais contra o Memphis Grizzlies. 89x87 de Amoran. Tem dois nele. Tá uma marcação, cobriu bem. Eles estão sem espaço, vão ter que chutar forçado. Nada. Tá na mão. É isso. E o Ben Simmons já disparou. O Ben Simmons já disparou. Pôr nele. É contra o Jamoran. Só uma já era. Ah, Derbasket. Ben Simmons. 16 pontos. Jackson. Olha, olha. Olha o Cousins brigando na defesa. Jamoran bem marcado ali pelo Ben Simmons. Dá pra confiar, né? Confia e abandona ali o Ben Simmons com o Jamoran. Confia nada. Jamoran castigando. Carr Anthony Taos. Ben Simmons. Não chega o troco. Não chega o troco no alley-up. Não chega o troco no alley-up. Hum, perdi um time. Pra cima. Ben Simmons. Não foi do jeito que eu sonhei, mas mais dois pontos pra ele. Sete assistências já. E quatro rebotes. O Rich tá em quadra. O Rich fez um jogo de mais de 20 pontos aí recentemente. Liderando o time na vitória. Nossa, o Ray Jackson simplesmente deslizou lateralmente ali com o Cousins e conseguiu os pontos. Vencimos. Half spin. Cousins. 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 Só girar, Cousins. Easy bucket. Ben Simmons. Calma, Jamoran. Calma, Jamoran. Calma, Jamoran. Sua hora vai chegar. Mais uma. Mais uma. Mano, enquanto o Jamoran estiver sobrando ali no garrafão contra alguém maior, eu vou abusar dessa jogadinha de post-rook. Jamoran contra o Ben Simmons. Confiei. Agora eu confiei, Ben Simmons. Aí é tua. Isso. E o rebote é meu. E o rebote é meu. Vai embora. Vai embora. Ben Simmons. Mais uma vez contra o Jamoran. Mais uma vez. Amassando ali o Jamoran dentro do garrafão. 9,995. Jamoran agora vem de defender. Ele já passou. Chutou muito contestado. O rebote é nosso. E o Delon já foi embora. Giro. Que giro lindo, Delon. Faltou só ficar sozinho, mano. Vencimos pra dentro. Pratam! Que jogadinha gostosa do Minnesota. Tiveu os ben Simmons pra Dunk. Passa e vai no Brooks. Alguém fecha aqui. E o Adams não tem chute pra 3. Pode puxar aqui a marcação pro garrafão. Anderson. Kyle Anderson. Ele até está saindo ali. Mas eu não vou arriscar deles fazerem falta nele, não. Tem screenzinha. Passa por dentro. Reed. Reed. Sai no post. Greenlight. Nasritch. 103 a 97. Box score do jogo. Kyle Anderson. 16 pontos. O Jackson Jr. 16 também. Pra nós, Ben Simmons. 27 pontos. 7 assistências no estil. 18 pontos do Cousins. Ajudando também. E o Taos, 16. Delon 15. E o Edwards, 14. Vitória sobre o Golden State. 115 a 111. Delon 32 pontos. Taos, 21. Edwards, 20 pontos. O Ben Simmons. 12 pontos. 13 rebotes. 9 assistências. E 4 estils. Pro lado do Golden State. O Curry 6, 23 pontos. O Wiggins 19. E o Klay Thompson. Ficou com 14. Assim como o James Wiseman. E recebemos uma oferta de troca agora vinda do Oklahoma City Thunder. X estranho porque eu não tenho mais o que trocar. Eles não vão mandar oferta nas minhas estrelas, né? Ora não vão. Shai, Jurgius, Alexander e Ty Jerome. Pelo Karl Anthony Taos e o Glenn Robinson-Thurt. Que oferta de troca aleatória, velho. Que oferta de troca aleatória. Não vou nem responder. Mais aleatório que isso. Só isso aqui que o treinador me pediu. Get ride off D'Angelo Russell. Enquanto o D'Angelo Russell veio falar comigo pra renovar o contrato dele. O treinador simplesmente pediu pra gente mandar o D'Angelo Russell embora. Por meio de uma troca, sei lá. Biruta na cabeça. Totalmente aleatório essa taskzinha. Então, pra galera que é nova no MyGM. Que é nova no MyNBA. Saibam que vai vir alguns objetivos aí da diretoria. Que você não precisa cumprir, tá? É simplesmente loucura da cabeça deles. Agora tem um talk aqui com o dono do time. Ele tá reclamando que a gente perdeu a sequência de vitória. Vão responder positivamente, né? Demos o nosso melhor ali. E-Day Chase. Mas não deu, cara. Não dá pra vencer todas, né? São 30 times competindo pela vitória. 6 minutos finais do jogo contra New York Knicks. 87 a 85. Tem screen do Reed. Passei nele. Força a jogada. Reed só jogou pra cima. Pega o próprio rebote. Carleton e Taos. Dá pra ir pra cima aqui, Taos. Nossa, não dá não. O que é isso que eu fiz? Calma. Ben Simmons contra o Kemba. Ben Simmons contra o Kemba. Underbasket. Falta. Falta do Kembinha. Força é errada essa jogada. Ben Simmons. Erra o primeiro. Vinha de lance livre pra ele. Respira. Ignora a pressão, Ben Simmons. Ignora a pressão. No seu time. Não, encerrou os dois. Com o Carl Anthony Towns. O Dennis Ben Simmons. Calma, tem muita gente na frente. Edwards. Edwards pra cima. Oh my goodness. Anthony Edwards. E Clay clampadinha aqui pelo Deleu. Procura o espaço e passa pelo Deleu. Tem o screen do Royce O'Neal. Ben Simmons contra o Kemba. Pra cima. Pra cima, Ben Simmons. Ben Simmons de novo conduzindo a gente pro ataque. Cara, dois pontos simples aqui, Ben Simmons. Já empata o jogo. Já empata o jogo. Isso. Tranquilo. 9-1, 9-1. Ben Simmons usando a força. Pode parecer desleal. Pode parecer bugador. Mas é simplesmente o que ele tem de melhor pra gente usar nesses confrontos, né? Contra os outros point guards que geralmente são mais baixos e mais fracos. Se ele peca no arremesso, a gente ganha com ele na força, né? Vai ter o screenzinho aqui do Mitchell Robinson. Vem um tiro pra 3. Não cai. Não cai aqui do outro lado, ó. Com o Edwards. Aí eu avancei demais. Dava pra ter parado e chutado. Ben Simmons. Mais uma. Mais uma. Enquanto não vier... Nossa, agora eu zoei. Ben Simmons marcando o Kembinha. Calma, trocou. Trocou. O Kemba, o Alker Ridge. Ridge. Deleu. Bom passe. Calma. Voltou. Ben Simmons. É no Deleu. É no Deleu. É no Deleu. E a Isolation de novo. Mas eu vou chamar o screen. E veio do lado que eu não queria. Mas eu vou dentro. De Angelo Russell. Pra bandeja. Tem falta nele. Que pressão. Que pressão de ter esse jogo com o Isolation assim. Não tô tão aperfeiçoado nos dribles ainda. E eu mandei um time vermelho no lance livre com o De Angelo Russell. Boa. Timeout pro Knicks. O passe vai no corner. Alguém ajuda, alguém ajuda. Não caiu, não caiu. Vamos. Catch. Aqui. Bem. Calma, Ben Simmons. Voltou. Deleu. Sem pressa. Deleu. Bem o spray do Kainton e Taos. E a falta de ataque do De Angelo Russell. Voltamos. Geekley. Cara, tem que defender de um jeito que, caso a gente sofra algum ponto, a gente tenha tempo ainda pro ataque. Kainton e Taos com o rebote defensivo. Vem a falta do Mitchell Robinson. 9-2, 9-1. É só converter os dois agora que a gente fica tranquilo. Kainton e Taos. Tá nas suas mãos. Converte o primeiro. Pode chegar a 20 pontos. Já tem nove rebotes. Anthony Taos. Converte os dois lances livres. O time de Nova York não tem mais timeout. Vai ter que ser agora. Kikley. Barrett. Contestado. Derek Rose pra três. Nada. O Ben Simmons tava nele. O Ben Simmons tava nele. Royce O'Neal pega o rebote. Vai pra linha de lance livre. Sem pressão. Já tá praticamente decidido o jogo, mas ainda assim consegue converter o primeiro. Royce O'Neal pra fechar o jogo. Greenlight. Converte os dois. 9-6, 9-1. E a gente fica com a vitória sobre o Nova York Knicks no histórico Madison Square Garden. Fox score do jogo. Randall 22 pontos. 14 do Kikley. O Taos teve 20. O Ben Simmons 17. 17 também pro DeAngelo Russell. Mais um triple-double, tá? Pro Ben Simmons. 17 pontos. 12 rebotes. E 11 assistências. A gente vai agora nessa semana contra o Hawks. E depois contra o Brooklyn Nets. É hora de enfrentar o Trae Young. Ben Simmons que teve que tentar marcar ele, né? Nos playoffs da última temporada que a gente pôde assistir da NBA. A diferença é de ser... Ah, não vai dar. 112, 114, 116. Vitória do Atlanta Rocks. 122 a 105. Box score do jogo. Trae Young 29 pontos. Collins 21 pontos. Pra gente, DeLow 31. O Kyren Trenital 18 pontos e 10 rebotes. O Ben Simmons ficou com 10 pontos. 11 assistências. 2 steals e 2 blocks. 5 minutos finais de Brooklyn Nets contra o Minnesota Timberwolves. Estamos em casa. Eu subi um pouco o preço dos ingressos. Daqui a pouco vou estar mostrando pra vocês como que tá, beleza? No meio, Cousins. Calma, Ben Simmons. Veio a dobra. Sozinho. Royce O'Neal pra 3. Cash. 112 a 109. Vamos atrás. São 3 pontos de diferença. Já mostro pra vocês no final desse jogo. Quanto que tá os ingressos e se a gente tá faturando mais, né? Com a chegada do Ben Simmons. Me senti na liberdade de fazer essa alteração de preço. Irving. Deu tempo chegar? Nossa, deu muito, hein, velho? O chumento do Kyrie Twinitals pegou a bola que ia sair e pisou fora. Kyrie Irving. A marcação tá cerradinha. Joy Harris. Joy Harris pra bandeja. Eu não me liguei e tava com o dobra aqui, não. Edwards. Vai vir o screen. Edwards. Aí. Pra bandejinha tranquila. Fiquei com medo agora de tomar um toco, viu? É muita pressão pra marcar esse time. Kevin Durant. Kevin Durant. É o Kyrie Irving no corner. Tô nele. Ficou o Ben Simmons contra o Kevin Durant agora. Kyrie. Kyrie. Mid-range. Kyrie. Chama o Ben. Chama o Ben. Ben Simmons. Usando bem o screen. Tamo no jogo, velho. Tem a movimentação do Kyrie. Tem a movimentação do Kevin Durant. Kyrie Irving contra o Ben Simmons. Tira tudo. Cousins no corner, Cousins. Tava confortável no corner sem nenhuma marcação. Kyrie Irving. É o Aldridge. O Aldridge também tá aqui. Tinha esquecido desse detalhe. Nossa. Um minutinho pra acabar o jogo. Deleu. Ainda deslizou pro arremesso de média distância. Não cai. Acabou, né? Entramos aqui nesse jogo só pra ver o Brooklyn Nets desfilar. A verdade é essa. Box score do jogo. Deleu. 23 pontos. Edwards 22. Cousins 17. Royce O'Neill 15. Ben Simmons 14 pontos e 14 assistências. 35 pontos do Kevin Durant. 30 do Harden. 10 do Kyrie Irving. Perdemos, né? Fechamos, então, dezembro e janeiro. Esses são os jogadores que ganharam prêmios, né? Durante essas últimas semanas aí. Teve o Yannis, o Randall, o Embiid, o Harden, o Adebayo, o Embiid de novo e o Antetokounmpo. Nessas últimas semanas, do outro lado da Conferência Oeste, teve o Jokic, o Dontic, Jokic de novo. Lebron James, Anthony Davis, o Jokic de novo e o Jokic de novo. Jogadores do mês. Banda Debayo em dezembro e Joel Embiid em janeiro na Conferência Oeste. Na Oeste, o Jokic e o Dontic repetiram, né? Agora cada um deles tem dois prêmios de jogadores do mês na Conferência Oeste. Calouros, o Josh Gidei ganhou de novo e o Jalen Green ganhou de novo também na Conferência Oeste. O Jalen Suggs e o Ivan Mobley ganharam aqui em dezembro e janeiro, respectivamente, certo? Vou mostrar a classificação pra vocês verem como que tá no momento. O nosso time ocupa a 12ª posição, ainda estamos fora da zona de classificação. Porém, seguimos sonhando, né, velho? O Denver Nuggets tem 22 vitórias, a gente tem 21, então estamos próximos até do Dallas Mavericks, que tá aqui também. A gente quer engrenar, né, a gente quer ganhar um pouco mais. Estamos com a diferença de 8 jogos, né, pra entre derrotas e vitórias, mas acho que dá pra buscar ao longo dos jogos que ainda faltam. 21 mais 29 é 50, então a gente tem ainda uns 30 jogos pra fazer. Não lembro se tá 82 partidas mais play-in ou se tá 70 partidas mais play-in, né? Não lembro agora o número exato de partidas que a gente tem pela frente. Mas eu acredito que a gente consegue chegar, e chegando a gente tem alguma chance, né? Aqui do outro lado, na Conferência Leste, o 5º colocado é o Nets e o 10º colocado é o Philadelphia. Isso? Ou é o Toronto? Acho que é o Toronto, né? Acho que aqui que é 10. Tá 24 e 27. O Hornets, Knicks, Pistons, Wizards e Magic ficariam de fora nesse momento se a temporada acabasse. Eu quero mostrar pra vocês como que tá aqui os estéticos dos nossos jogadores até o momento. O Taos tem 23 pontos, lidera o nosso time em pontos. O Edwards tem 19, Delo 19, Ben Simmons 18. O Reed tem 11. Nos rebotes, o Carleton e Taos 9.9, o Cousins 7.4, o Ben Simmons 7.1. Nas assistências, o líder é o Ben Simmons com 8.9, seguido pelo Delo que tem 6.3. Nos estilos, o Ben Simmons lidera com 2 por jogo. Nos blocos, quem lidera é o Carleton e Taos com 1.5, mas o Reed e o Cousins também tem um rebote por partida. E assim a gente encerra o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido até o momento que tá acontecendo aqui. Espero que vocês tenham curtido a estreia do Ben Simmons. A gente tem aqui, no mês de Fevereiro, o encerramento do período de trocas, né? Vocês lembram que eu mostrei pra vocês que o treinador tinha pedido pra gente mandar o Delo embora? A gente até acabou recebendo algumas ofertas, mas eu nem mostrei em vídeo pra vocês porque era algo surreal demais. A gente acabar trocando o Delo não faria sentido algum. A gente recebeu também recentemente uma oferta de troca pelo Gobert. Era o Gobert mais uma primeira escolha pelo Carleton e Taos, mas eu achei surrealismo demais também. Nem mostrei pra vocês aqui. No mês de Fevereiro a gente tem mais alguns jogos interessantes. Parece que a gente vai enfrentar mais times da Conferência Leste, né? Tem o Pistons duas vezes, o Kings, que é da West mesmo, mas aí tem o Bulls, o Pacers, o Hornets, o Raptors, o Philadelphia 76ers, todos da Conferência Leste. Vai ter o Cleveland Cavaliers ainda pra fechar. Então tem bastante time do Leste e eu quero saber. Vai ter All-Star Weekend também. Vocês querem ver ou a gente pode passar batido por aí? Geralmente eu passo batido porque é algo que a gente faz mais quando tá jogando a carreira de um jogador, né? No Mine B geralmente eu não faço. Mas se vocês quiserem acompanhar alguma coisa da All-Star Weekend, me informem, certo? Deixa aquele like no vídeo, humilde, pra ajudar, pra fortalecer. Comenta aí o que você tá achando da série. Não esquece também de acompanhar as lives que acontecem quase que diariamente lá na Twitch, certo? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho